Aqui é o lado do secretário de apoio à segurança pública de Cuiabá, Eduardo Henrique de Souza. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, é só entrar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br e faça sua pergunta ao nosso convidado, que a gente repassa imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, secretário, pela presença aqui no RDTV. Por nada, bom dia. Secretário, essa é uma pasta recente. Ela foi sancionada pelo prefeito Mauro Mendes em novembro. De lá para cá, como foi possível estruturar essa nova secretaria? Nós estamos estruturando ainda, mas já demos passos importantes rumo a começarmos o operacionamento no dia 10 de fevereiro. Uma delas, talvez a maior delas, é a aquisição das viaturas. São 10 viaturas. SW4, viaturas de maior porte e maior capacidade de visualização e de manobras também. Então, estamos no envelopamento dessas viaturas e também colocamos giroflexes e equipamentos de rádio para que o dia 10 de fevereiro a gente comece a atuação. E como essa atuação vai se dar? O prefeito Mauro Mendes disse que uma das prioridades nesse caso seriam as rondas nas escolas e nas feiras livres. É isso mesmo que deve acontecer? Como vai ser o mapeamento desta ronda? Exatamente. É prioridade, sim, da secretaria. As escolas, primeiramente. As feiras livres também. Então, provavelmente, dia 10 comecemos com as escolas, em sequência com as feiras. E no dia 24, com data marcada também já, iniciamos com as unidades de saúde do município, que estão tendo alguns problemas nessa ordem de segurança pública. Então, o prefeito acatou o pedido dos profissionais e dos usuários do sistema. E também começaremos com essa operação também, a fixação dos policiais militares dentro das unidades de saúde. Antes da gente chegar efetivamente no combate à criminalidade, secretário, vamos falar um pouquinho da estruturação da pasta. Como que ficou a questão dos servidores? Foram realocados, efetivos, os policiais foram cedidos pelo governo do Estado? Como que foi? Bom, a secretaria, a estrutura de gestão dela é bem pequena. Ela é composta por aproximadamente 12 pessoas somente, com o secretário. E ela vai trabalhar com o uso do tema de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública e o governo do Estado. Isso. Em que a secretaria autoriza os policiais militares de folga a trabalharem fardados, armados e equipados para as ações da Prefeitura Municipal. Então, nosso grande corpo, nossa grande força é sim a Polícia Militar. É possível fazer esse trabalho sem que não cansem esses policiais, uma vez que eles estariam de folga? Sim. Há uma preocupação com isso, claro. Nós somos os primeiros a pensar nisso. Alguns estados já fazem isso há alguns anos, em especial o Estado de São Paulo, com que a gente mais se aproximou com o modelo nosso. Então, é possível sim. Há uma limitação de carga horária para cada policial no seu momento de folga, por exemplo. Cada intervalo de folga dele é trabalhando, no máximo, 8 horas na folga dele. Então, é possível sim, já que também sabemos, não podemos ignorar, de que muitos desses policiais já fazem isso, de maneira até ilegal. Fazendo os famosos bicos em mercados, farmácias, restaurantes. Então, esses policiais, justamente a gente quer resgatar dessa situação e trazê-los para a legalidade, trabalhando em prol da sociedade como um todo. Não só para uma entidade privada, especificamente. Quantos policiais devem trabalhar em turnos aí, pela Secretaria de Apoio? A gente deve começar com aproximadamente 80 policiais por dia. Devemos chegar aí até o final do meio do ano com 100, aproximadamente, policiais por dia, trabalhando para a Prefeitura. E a gente pensa aí num número, mais ou menos, de entre 250 e 300 policiais para rodarem essa escala de 100 por dia. Então, teremos aí um grupo, aproximadamente, de voluntários. A gente quer atingir uns 300 nomes. E esses 300 nomes a gente escala pelo menos 100 por dia. Há um cadastro na Prefeitura de Cuiabá dessas policiais? Como funciona? O cadastro vai ser... a gente está abrindo uma inscrição, uma ficha de inscrição. Ela vai estar no site da Polícia Militar a partir da semana que vem. Os policiais interessados que queiram fazer esse trabalho, ninguém é obrigado, não vai ser obrigado a fazer. Os voluntários vão baixar essa ficha de inscrição, preenchê-la e entregar no seu comando, da sua unidade, da sua companhia, para que ele nos envie e daí a gente comece a montar nossas escalas de trabalho. Secretário, você falou de um trabalho voluntário. Então, a Prefeitura não vai desembolsar recursos para pagar esses profissionais? Nós vamos indenizá-los, como prevê até o próprio termo de cooperação. Então, ele vem para trabalhar com a gente e a gente vai indenizar esse policial para o deslocamento da casa dele para o trabalho, do trabalho para a casa, para a alimentação dele também no período de trabalho também. E essa indenização vai gerar em torno de entre 13 e 20 reais, dependendo da graduação, e se é dia de semana ou final de semana, por hora trabalhada. Então, no dia, vai ser em torno de 100 reais o que cada policial vai ter como indenização para trabalhar para a Prefeitura. Você falou no início da nossa entrevista dos investimentos nos veículos, além desse trabalho de termo de cooperação para parte dos efetivos, para garantir policial na rua. Quais são as próximas ações previstas ou aquisições previstas pela Secretaria para garantir que o trabalho seja executado dentro dos conformes? Sim, nós estamos finalizando os processos de aquisição das giroflexes para equipar a viatura. O envelopamento já está sendo feito. A gente está finalizando agora o giroflexe e a parte de comunicação dessas viaturas, que será talvez uma comunicação bem interessante, que ela é digitalizada já. Isso não permite, por exemplo, em que alguém intercepte a comunicação desse grupamento, como a comunicação analógica permite que isso aconteça, e então os bandidos acabam ouvindo o que a polícia está deslocando, o que está fazendo e tal. Então, a digital não permite isso, ela é criptografada a comunicação. Além disso, os equipamentos, os terminais de rádio, eles têm GPS. Isso também permite que eu tenha uma visão do mapa de Cuiabá e eu vou saber exatamente onde estão as viaturas e estão também os rádios portáteis, os HTs famosos, que vão estar colocados com os policiais, que vão estar ou nas praças, ou nas feiras, ou nos postos, nas unidades de saúde também. Então, eu vou saber no mapa onde está cada policial e tem um software também que permite saber qual policial que está naquele ponto exatamente. Então, é um sistema bem interessante na gestão operacional do trabalho da Polícia Militar. Todas essas aquisições foram feitas com recursos da Prefeitura? Quanto custou? Exatamente, estão sendo feitas. Com relação ao equipamento de rádio, esse sistema todo para as viaturas e para os HTs que a gente pretende comprar, vai custar, então, 250 mil reais a parte de comunicação. A Juroflex é a viatura completa, cada uma vai ficar em torno de 122 mil, mais ou menos, Juroflex, envelopagem e a viatura em si. Hoje o orçamento da pasta é de quanto? Uma vez que ela acabou de ser sancionada. Sim, bom, a viatura só do ano passado. Então, para esse ano, basicamente, para a indenização, a gente tem em torno de 4 milhões de reais para uso com essa modalidade de policiamento. Isso só para indenizar os policiais ou é o recurso... Basicamente, ela é mais de 4 milhões, mas basicamente o nosso grosso do orçamento nosso é para a indenização, com certeza. E para manter a folha, no caso, de 12 servidores. É bem pouco a parte de folha. O grosso mesmo, realmente, será a indenização, sem dúvida nenhuma. Uma ONG mexicana divulgou essa semana, recentemente, secretário, que Cuiabá possui no ranking a 29ª posição de cidade mais violenta do mundo. Como conseguir combater a violência de uma cidade onde aparece nesse ranking de criminalidade? Esse é um dado para reflexão bastante forte e ações imediatas sobre isso. E que não é só de segurança pública, exatamente, de uma pasta. Se fala muito, ah, vou aumentar efetivo, vou aumentar efetivo, vou aumentar viaturas. Não basta isso. Isso é provado já cientificamente, que não basta o número de policiais. É um conjunto de atitudes. Quando você está num lugar, num ambiente, num bairro em que não tem asfalto, numa época de chuvas dessas, só lama, é mato, não terminação pública. É um ambiente muito propício a se criar e crescer a criminalidade nesse local, nesse ambiente. onde a educação, ela é precária, que as crianças crescem mal educadas no sentido de educação mesmo, de fundamentação. Então, esses ambientes, elas são propícios a que a marginalidade cresça nesses ambientes. Então, não basta só policiais, militares, para combater, reprimir e encher as prisões nossas que são... Já estão cheias. E calamitosos, né, problemáticas, já estão lotadas, não cabe todo mundo... Os mandados que a gente tem de prisão em aberto, se fosse perdido todo mundo, teria que dobrar a capacidade do sistema. Então, é muito complexo isso. Então, não é só uma pasta que vai resolver. O senhor já trabalhado? Por isso, a intenção, já continuando a resposta com relação à atitude, é por esse motivo que a gente começa pelas escolas. Talvez a capacidade do município hoje não seja tão grande nesse combate. seja a escola, trabalhar a escola, permitir a esse ambiente escolar um clima de tranquilidade que é muito reclamador, acho que não tem tanto. Mas, como vocês imaginam, problemas de alunos ameaçando professores, isso é diário. Alunos ameaçando alunos em todos os turnos de escola. Então, nossa intenção e do prefeito, basicamente, é essa, preservar, começar por esse ambiente escolar. A gente acredita que essas crianças protegidas e que consigam aprender no ambiente de tranquilidade, elas possam absorver mais e daí fugir desse clima de criminalidade que, infelizmente, a gente tem bastante grande trabalho hoje. Como que vai ser o trabalho desses policiais nas escolas? Vai ser de orientação, de presença apenas, de hostilidade? Como que vai ser? Sim, nós vamos aprender isso ainda, um pouco. Mas, fato é que o policial, ele não vai só fazer ronda para ser feita à escola e ir embora para outra escola, não. Ele vai parar a viatura, descer, conversar com o diretor, com o coordenador, professor, aluno. Ele vai se envolver no ambiente escolar, não só passar por ali. E você perguntou sobre orientação, isso não está definido ainda com a pasta da educação, mas é possível, sim. Se a gente entender do desenrolar do processo que isso é necessário, faremos isso, com certeza. Tá certo, secretário, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Nós agradecemos a nossa exposição aí para poder colaborar e dar mais informações à população caia-bana. Obrigada.